Olha que bacana, bom dia, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record pra ficar com você com mais um programa Carro Mendes, as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas a partir de agora você vai conferir comigo, estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda afinal de contas eu estou na Honda Gabivel, tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul com as melhores ofertas pra você, tanto na linha zero quilômetro, com preços, promoções, taxas e condições especiais quanto no setor dos seminovos e é dos seminovos da Honda Gabivel que eu trago o primeiro destaque no Carro Mendes, a primeira super oferta vem para este Renault Fluence, é um Dinamic 2.0 câmbio automático este é 2015, setor dos seminovos da Honda Gabivel, apenas 55.800 eu disse, só 55.800 agora olha só este Ford Fiesta, é 1.6, ele é completo, o ano dele é 2014, este tem ar, direção, vidros e travas elétricas por 27.500, apenas 27.500, agora olha só este Honda Fit, é um LX câmbio automático, motor 1.5 este é 2015, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas por 54.000, apenas 54.000 manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel, mais uma super oferta, Ford EcoSport, esta é uma Freestyle 1.6 2014 está impecável por 48.490, apenas 48.490, agora para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel loja de Joinville, tem loja também Jaraguá do Sul, nós preparamos para você esta Super King Sportage EX 2.0, câmbio automático, esta é 2013, por 71.700 eu disse, apenas 71.700 então você quer trocar de carro, quer comprar o seu carro, quer fazer um grande negócio? vem para cá, vem comigo, porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui na RIC TV Record com o carro bem 10 e as melhores ofertas, preparadas para você!